E aí pessoal, beleza? Vocês estão mais uma vez aqui no 3dangelmasters Peguei aqui a mesa um pouquinho bagunçada Porque eu tava brincando com algumas coisas Mas chegou Uma coisinha aqui da Redbox Vamos ver aqui do que se trata Vou ver mais um unboxing pra vocês Vamos botar pra acelerar a parada Pronto, e aqui temos Aí, o que será isso aqui? Aqui temos Uma Minha Aventura Para eventos A Ilha da Caveira, criada por Fábio Neme E com a diagramação, cartografia de arte Daniel Ramos Uma aventura bem curtinha Vou mostrar muito pra vocês Bacana Temos aqui, no caso Aqui um Folhetozinho É do Dragon Space Dragon E aqui, ó É o Dragon A versão Mais atual De capa dura E, ó Isso aqui Todo o Dragon Isso aqui Todo colorido Interior todo colorido Capa Aliás, o Papel Quadrado Melhor Todo colorido É um bonito Aí sim Aí sim Eu vou até, ó Dar um tempinho aqui, ó Vou pegar o meu Dragon A versão anterior Só pra vocês compararem Então, lado a lado O Dragon Anterior A versão anterior Capa mole Aqui, capa dura Certo? Interior Tem uma marca d'água Aqui da capa A mesma coisa Assim, luxação Aqui a imagem Da introdução Aqui a imagem Também De introdução Ó Que delícia, cara Muito lindo Isso não significa Que eu não goste Desse tipo de arte Ela remete muito A quando Eu comecei a jogar RPG Principalmente Jogar o AD&D Isso me remete Muito A essa época Que foi muito boa Mas Pra falar a verdade Eu prefiro A arte mais Bonita Mais trabalhada Tipo Larry Elmore E a galera Toda que Ilustrava pra TSE Anos 80 Anos 90 Então Aqui Também Me joga Nessa época E eu gosto Muito Também Acho muito Bonita As ilustrações Principalmente Na quarta edição D&D quarta edição E também D&D quinta edição Mas ali Eu não gostar Muito D&D quarta edição Eu acho As ilustrações O ponto alto Mas Mesmo Mesmo As ilustrações Mais bacanas Que eu acho São as do Do AD&D Já Finalzinho Lá Já nos 90 Perto Do Da Terceira edição Muito bacana Tudo colorido Novas ilustrações Olha que bacana Isso aqui É muito legal Muito bacana As tabelinhas Assim A gente vai Fazer um vídeo Aqui Resenhando O Dragon Que é o que Já faz tempo Que Estamos devendo E Até porque Nós estamos Jogando o Dragon Na nossa mesa 3DM E Nós temos Que falar do jogo O jogo é muito bom Certo Outro comparativo Que eu vou fazer É com o bestiário O bestiário do Dragon Ele segue a mesma A mesma Forma Colorido Tapadura Tudo bem Bonito Assim Apesar de De A ideia do Dragon Sem o jogo Retro Clone Do D&D Primeira Segunda edição Mas ele é Está nos dias de hoje Então Ele tem que Necessariamente Para que tenha um sucesso comercial Seja viável Como especialmente Chamar a atenção Do público atual Então É muito inteligente Essa repaginação Que eles fizeram E eu posso dizer o seguinte Assim Primeiro momento Eu já vi o PDF dele O PDF está de graça Para você baixar No site da Redbox A editora E Tem algumas mudanças Em relação a esse aqui Mas são mudanças Pequenas Superficiais Que dá perfeitamente Para você Se você já tiver esse Continuar jogando Com essa versão Ou até a versão Mais antiga Até Mas A versão nova É muito mais bonita Muito mais legal E chama muito mais atenção Na mesa E para novos jogadores Pois é pessoal Aqui Rapidamente Foi um Unbox Certo Do Dragon A nova tiragem dele De capa dura Todo colorido Que no meu caso Aqui veio com Uma aventurazinha Pequenininha Curtinha Um A4 De aventura E Esse Coletrozinho Aqui Só uma propagandazinha Que não precisa Mas esse aqui É muito bacana Que veio Beleza pessoal Depois a gente vai fazer Um videozinho maior Mais completo Falando sobre O Old Island Então Curta esse vídeo Nos Siga nas redes sociais Também assine o canal E Até breve Tchau Tchau